Na madrugada desta terça-feira, a Polícia Civil de Mossoró deu cumprimento a mandados de busca e apreensão na casa de suspeitos de terem participado do ataque ao veículo do comandante da Guarda Municipal de Mossoró, o Tiago Fernandes. Esse caso aconteceu no dia 11 de outubro deste ano e estava sendo investigado aí pela Polícia Civil. Já se sabe até o momento que pelo menos três guardas municipais de Mossoró estão envolvidos nesse ataque. A gente conversou aqui com o delegado regional, doutor Rafael Arraes, e com o delegado da 38ª Delegacia de Polícia, o doutor Denis Carvalhos, e eles vão explicar para a gente um pouco sobre esse caso. Hoje pela manhã, a Polícia Civil deflagrou a operação Fogo Amigo. Na verdade, essa operação, em continuidade de investigações que estão sendo desenvolvidas pela 38DP, com o objetivo de elucidar o fato criminoso que se deu no dia 11 de outubro do corrente ano, por volta às três horas, onde o veículo da Prefeitura, utilizado pelo chefe da Guarda Municipal, foi alvejado por disparo de ar de fogo, quando se encontrava no bairro de Sumarém. Então, nós começamos as investigações e, infelizmente, a tristeza nossa, as investigações desencadearam, desembolcaram na indicação da participação direta de pelo menos três guardas municipais. Então, por força disso, é objetivando trazer para os autos mais provas, e pelo que foi aprendido, a gente acredita que sim, o pediático conseguiu trazer mais provas para os autos, da efetiva participação desses três guardas municipais. Então, foram cumpridos uma data de busca e apreensão, e armas e veículos possivelmente utilizados na prática desse lixo foram apreendidos, e no decorrer, após a apreensão, perícias vão ser solicitadas, que com certeza, como eu vim dizendo, vão trazer mais provas para os autos, e, infelizmente, é com tristeza que nós constatamos a possível participação de três guardas municipais nesse evento criminoso. Qual a situação desses guardas agora? Já está sendo determinada o afastamento das funções, como também a apreensão e suspensão do porte de arma desses três guardas municipais envolvidos. Eles chegaram a ser envolvidos pelos senhores? Não, não existiu o mandato de prisão, e sim somente de busca e apreensão, como eu falei, para trazer para os autos provas. Então, posteriormente, todos vão ser convocados a comparecer à delegacia e serem ouvidos para apresentar suas respectivas versões. É possível que mais pessoas sejam envolvidas, doutor? Com certeza, acreditamos que sim. Mas, exatamente no curso das perícias, nós vamos ver a amplitude dessa participação. se houve a participação de outros membros nesse efeito criminoso. É a primeira fase da operação. Inicialmente, agradecer aos policiais civis da 38ª, desse doutor Dênis Carvalho. E, diante da gravidade do fato, agradecer também as demais forças de segurança, Polícia Militar, Ministério Público, no setor Nugaeco, que deu bastante apoio nessa fase inicial da investigação, e que a gente espera, nessa segunda fase, colher mais frutos e fazer um desfecho final de todos os envolvidos no presente caso.